E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, em nosso logo HD. Então bora lá reage às batalhas, bora, bora, bora. Vai deixando o like, inscrevendo o canal, todo dia vai ter vídeo novo aqui. Bora! E aí pessoal, bora, 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 bora. Sobre, vai, vira, vai, cante, então troco o disco. Você tá me batendo, eu sou massa, legal demais. Sou igual massa de pão, me bate que eu cresço mais. Você tá me batendo, eu vim aqui pra bater, por isso eu venho para amassar você. Eu não sou padeiro, mas cada vez que eu componho, todo mundo acha massa e eu tô fabricando o sonho. Entende? É tão diferente, eu faço assim como um padeiro. Hoje cê fadece, puta, bim. É igual com um doce, faço improvisação. Eu sou igual rapadura, é doce, não é mole não. Um passo à frente, entro na sua mente. Sem maldade eu vou bater, sem pedir pra entrar, sai, sem pedir desculpa. Mano, agora você vai saber da multa. Felizmente eu tô vendo agora, isso é uma surra dupla. Vai tomando, que isso é sua brutalidade. Matando o aqui, cê não é bom em si. Mano, eu mostro como nós antigas nós fazia aqui. O beatbox, só com a voz eu provo quem que é o verdadeiro MC. Fraco volta, aparece. Não adianta pegar o beat pra ser teste. Se as rimas não vai ter, o macho se preste. Pode mandar risada e debochar. Se ele sabe fazer o beat, mas você sabe rimar? Não. Eu sei bem o que acontece, ele cortou. Então cê volta, um salve. Agradece. Engraçado cê falar que ele faz o beatbox e eu rimo. Então hoje cê aprende com o menino. Que a me expulsar da praça, esse trono não é seu. Que a última vez aqui cê era que me conviveu. Então, tu vem querendo dar essas carteiradas. Porque senão eu te vou te pegar pra oleada. Cê tá falando, falando, falando com quebrada. Só que você só ronca. Rimar não rima nada. É, então não vem falar na orelha do mano. Se você quiser, eu vou tá te refutando. Aê, parceiro, sabe o proceder. Então puxa aquele beat lá do Morro do Dendê. Ó. Morro do Dendê é ruim de invadir. Traz a sua prima pra eu usufruir. Porque no Dendê você sabe como é que é. Ela dá checa pra mim, fica na ponta do pé. Que porra essa. Final voltei, falei que ia voltar. Pega o mano, a minha rima e agora eu vou largar na sua lata. E não adianta disfarçar, não vai ter bondes refugir. Agora é a hora que eu vou te matar. Negão cê sabe que não vai ter ideia. Vai se acerta igual a Sabe. Mostrando pra você e pra plateia que não cabe. O papo que foi colocado aqui no seu freestyle. Anteriormente ou agora mesmo. E você que sabe. Daqui é pro jazigo. Lá fora é meu amigo. Aqui é adversário. Não vai ser um inimigo. Pra mim é só um otário. Cê sabe é só isso. Vai ser o eu te mato. E eu nem ligo. Melhor não ligar. Porque eu vou te matar. Fala pra parar e só que é bom você sentar. Porque na tentativa só que você vai ficar. Ele falou que lá fora a gente é amigo. Só que aqui dentro, meu truta, você tá fodido. Você já entendeu? Porque eu no freestyle sou tipo meu parça Anderson Silva, o Spider. Dou uma canelada na sua cara e desvonto. Porque o Vasco e o Maltar, eles são os mais mortos. O Bicho era do Sabota e ele é um otário. Tem rima tá aqui. Ele aplaude o adversário. É bom cê vai aplaudir. Porque é aplaudir o que cê vai fazer aqui. É, porque cê veio pra aplaudir. Eu vim pra rimar. Eu vim pra taça e eu levantar. Porque a sua rima, ela foi muito rasa. Eu levanto a taça, jogador de várzea. Bate palma, tio. Não, não, não. Hoje vai ser diferente. O FL tomou um pouco bem do peito. Cê tá entendendo? Tio, não adianta que o FL já chegou com o jogo bem diferente. Foca na bola de ouro, pai. É por isso que você já se apanha. O Neymar sabe como é, chega lá. Mas o SR7 é quem ganha. Então fala muito. Você sabe muito do formato. Sabe que eu ataco. Sabe que eu não sou fraco. Olha eu na bufila, pai. Você sabe que no final do round tá desmaiado. Você mesmo falou. Que eu tô voltando. Mas você mesmo se ataca. FL já te mata. Sabe que filho de Oxum. Corta com prata. Cê entendeu? Cara, FL determinado. Eu tô mostrando quem é mais preparado. Cê entendeu? Que quem é mais preparado. Quem tava em casa descansando parado. Cê entendeu, pai? Não adianta tá em todas as batalhas. Não adianta mandar o plim-plim. Não adianta tá todo dia da semana. Se quando chegar ligando aí também ganha de mim. É aquilo que o meu ídolo não ganhou. Por isso você tava na sua casa descansar. Estudando como ele podia me ganhar. Truco não tem como e resolveu voltar. Só que cê só voltou pra poder apanhar. Eu sou filho de Oxum. Cê aprendeu, rapaz. Aquele que me observa nunca pode me tocar. Cê adorou, meu xará. Cê entendeu que FL degolará. Você é filho de Oxum, beleza xará. Seu filho de algum a justiça vai parar. Cê entendeu? Continua jogando. FL sempre é mais insano. Traíra dessa porra. Esse MC. Que ganhou fama e não foi mais pra moji. Que ganhou fama e não foi mais pra moji. Lá que eu ganhei a seletiva. Nem em MC. Por isso que agora. Você é o paga-pau. Cê subiu pra Goianás e eu fui pro nacional. Perdeu na primeira fase. E é por isso que você errou nela nessa base. Cê me entendeu? Nessa quebrada. Eu subi pra Goianás e eu te nasci a da levada. No regional eu vi você participar. Realmente FL tive rimar lá. Cê intentou o basque e cê subiu o rapá. Ele te humilhou e você parou de rimar. Oh parceiro, você quer mesmo arrumar treta? Sem maldade pra missão ser buceta. Então guarda essas folhinhas na gaveta. Pra bater que a direita já tá seca. Mas o que é que tem a ver? Na verdade eu já ganhei FLP. Isso aqui é por cê aprender, meu bem. Que sua barra de merda não bota medo e mais ninguém. O Bumpep é você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater, pois bem antes eu dominava essa batida. E coloquei 10 bilhões e isso vale minha vida. Então tá no silêncio, eu venho pra bater. E realmente, eu venho pra rebater. Primeiro round duvidoso, não salve pra NASA. É a energia do poliseu contaminando minha casa. É geral e mais em três, dois, um. Tá vendo? Quando o jogador aqui tá instabilizado. Quando pra bater ele aqui não tá focado. Por isso que eu tô batendo e você apanhando. Você tá jogando em casa e só você tá reclamando. Só você tá reclamando. Cês tão entendendo o que o cara tá falando. Eu não tô focado, câmera tá focando. Então a gente do angulo, ó grafite apanhando. Que mente burra. Falta bem direito, eu tava me levando uma surra. Porque aqui normal que eu faço meu compromisso. É você que tá apanhado. E o primeiro round provou isso. É, pode ir pra. Se o bom eu apanhando não foi primeiro lugar. Foi no primeiro round. Eu venho pra levar. Só igual grid. Eu levanto pra depois de derrubar. Esse pé é o improviso. Você é grid. Eu sou rock. O que tu sabe aprendeu comigo. Até porque em mal é rima boa. Ou você esqueceu na norte. Quem que é o tal do rock, Balboa? Ele é o rock e eu sou o grid. Ele que domina, eu domino o beat. Realmente, você é o rock. Pode crer. O meu ao de chegar. Você tem que morrer. Só parabéns. Ô seu fudido. Sempre que você colar aqui. Muito bem recebi. O seu tininho até o teu a noite paga. E nós ficou no TV que voltou até a água. Mas tudo bem. Acontece meu parceiro. É normal. É do Rio de Janeiro. Mas pode pá. E sua batalha me banhou. Agora o oprimido vem matar o opressor. Só que minha rima improvisada. É por isso que eu consigo. Hoje eu tô risada e é na cara do perigo. Cusão. Eu vim pra fazer improvisação. Fala com a organização e não fala comigo. Valeu. Falou que bota água. Contagia. Cheguei 12 horas. Eu saí depois meio dia. Falou que te banhou. Aqui você é baba ovo. Pra mim o opressor tem a cor do seu povo. Valeu. Se a rima quer decorar desse cara, quer me mandar. Tá contando quanto anel acha que cê vai me ganhar. Cê quer falar de outro cara? Se ali cê não vai ser. Fala com a original. Então manda viu o cante. Ele recebeu ela. Ele falou que eu conto com panela. Ah, vai tomar do cor, rima mesmo. Pimenta do dos outros. É referência. Pimenta do dos outros. Pimenta do dos outros. E vem meu mando, Jorge sem parar no chão Hoje sem parar no chão, é, mas eu tô campeão Porque você tá putido, irmão, Jorge sem parar na contramão Quando avisar pra Deus que quem já morrer é essa última oração Última oração, eu tô ouvindo o motivo, amém Eu falo amém, esses dois não são ninguém Quando eu tô orando, o infinitão, rápido, a lábido, na lábida, sabe que ele não passa mais de 100 Ele atirou, reencarreguei, pum pum, pum, tem que ir Pum pum, tem que ir, pum pum, tem que ir, pum pum, tem que ir, pum pum, tem que ir Ele só que tem um tanque de flow Só que eu acho que na verdade, meu mano, você sabe que em onde cê não e não vou É, quando eu vi tá aqui, milhares de pessoas, sabe que são pintando o on Ô, tô pintando o on, só que você sabe que eu sou, mas eu não fiz de flow, ok Ok, sabe mano que eu já te ensinei Falei sobre milhares de mei, parabáris e rimo pra minha coroa Qual é a sensação de você ser humilhado na frente de mil pessoas? Vai, 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 vai Meu Deus, por hoje eu tô aqui Eu esperei, tá suave E sim, agora que é uma laje Vai a última oração e eu tô o primeiro milagre Olha do que que sai do céu Mas esse cara tá longe Pois ele não cumpre o papel Ele falou que, 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 que Eu mando, eu vou além Só falta eu falar, ok, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Quem pô, quem pô, tá seu Pô, tá quem pô, quem pô Cê sabe que cê vai entender Essa parte você tá ligado, camarada, essa parte tá ligado Que eu canto, então, na verdade é Pô, pô, vai perder para o filho do sul Vai, 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 vai Eu sou o novo filho do canto Eu sou o novo filho do canto Essa aqui é a qualidade Eu encontrei no estilo norte Mas cê aprendeu que é o speed flow de verdade Que ironia, o barro rimando no Ana Rosa Nas pétalas das flores eu escrevi minhas crozas Guerreiro no jardim ou jardineiro numa guerra Sementes e homens eu amo cavar na minha terra Mas sua terra não tá fértil Você não pôs a ficha então apareceu incértil Que no fim das contas você fala até das pétalas Mas suas flores morreu, você trocou elas por cédula Eu não coloquei rimas balas, eu coloquei projétil Eu não coloquei uma ficha então apareceu incértil Olha que rima linda nessa batida Você nunca bota a vida, acho que você é um manic fértil Não, eu sou fértil, você colocou um projeto Eu sou o projeto perfeito do rimadão, eu sou o arquétipo Afinal das contas é bom pra rimar Eu sou bom pra você tentar, mas impossível copiar E olha que lindo projeto da minha família Um arquétipo contra um arque... Errei minha rima tá firmão, nós segue, nós trava Nós se levanta, nós não comeu o almoço Mas guarda a fome pra janta A fome pra janta se cessa no café da manhã Eu posso falar da família e dos fãs Falhou a travada do projeto Isso faz parte, é que como eu disse no outro round Impossível replicar arte É impossível replicar arte, impossível replicar O que eu faço com os meus erros, meus acertos do IA Então não importa quem vai segurar o microfone Inteligente, artificial, é perfeita, mas sem fome Esse que é o problema, é impossível replicar Minha imagem limpa, cê não replica nem lá no rétrica E é claro que a rima eu vou arrancar grito Falei de rétrica porque hoje eu vim em rimar sem filtros Então é isso, fechou! Fora exatamente... Deixa eu ver... Fora exatamente 16 minutos, rapaziada Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Inscreva-se no canal, ative o sininho Deixa o like, todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, falou!